Beta Alarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas do mês. Siga-nos nas redes sociais. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros. Aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários. Conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer. Há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash, natação a partir de 6 meses, hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional, hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada, para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Na hora de comemorar de verdade, o lugar certo é Girafas Festas. Cama elástica, piscina de bolinhas, parede de escalada, fliperama, pista de dança, casinha espelho mágico e muito mais. Local monitorado com estacionamento próprio. Girafas Festas. Venha e divirta-se sem moderação. Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Reservas 998-92-9379. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241. Itamar Júnior. Agora os apaixonados por futebol têm um ponto certo na cidade. Loja Mania de Futebol no Cadima Shopping Primeiro Piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presentes, canecas, squeezes, kits churrascos, bandeiras. Tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros. E temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então você que é apaixonado no futebol, venha conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping Primeiro Piso. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidro-bike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Salve, salve, galera. Estamos chegando com mais um programa Resenha Esportiva. E ao meu lado, como sempre, o nosso Titio, né, Titio? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. É, Leandro. Boa noite. E a gente muito feliz hoje, né, por receber duas pessoas tão importantes, né, no nosso meio, que é o Edson, o pai do Edson Barbosa. E nosso grande amigo flamenguista, Serginho, né, que vem aqui trazendo as boas, as notícias fortes aí para toda... Quem acompanha o esporte sabe que Serginho vai trazendo notícias boas do Mengão. Exatamente. Recebendo mais uma vez aqui o nosso parceiro, Serginho da Doce Mania, Serginho da Nação Rubro Negra e Serginho também da Mania de Futebol, né, Serginho? Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Isso aí, agradeço mais uma vez o convite, prazerzaço estar aqui com mais essas duas feras e falar um pouquinho do Flamengo, falar um pouquinho da loja, das três torcidas, né, e também que vem coisa boa aí no sábado, dia 23. É isso aí, gente. No programa de hoje teremos um bate-papo super bacana com o nosso Serginho, também teremos outro bate-papo bacana com o Edson Barbosa, o pai do nosso Edson Barbosa Jr., para falar um pouco da luta aí do nosso Juninho no próximo dia 30 de março contra o Justin Gates, né. E no final do nosso programa, Campeonato Carioca 2019. Já, já voltamos. Agora os apaixonados por futebol têm um ponte certo na cidade. Loja Mania de Futebol no Cadima Shopping Primeiro Piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo, dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha pra presente, canecas, squeezes, kits churrascos, bandeiras, tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até seis vezes, sem juros, e temos aquele desconto especialíssimo de 10% pra pagamento à vista. Então, você que é apaixonado no futebol, vem conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping Primeiro Piso. Betalarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Betalarme. Confira nossas ofertas do mês. Siga-nos nas redes sociais. Betalarme Segurança Eletrônica. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros, aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer. Há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Na hora de comemorar de verdade, o lugar certo é Girafas Festas. Cama elástica, piscina de bolinhas, parede de escalada, fliperama, pista de dança, casinha espelho mágico e muito mais. Local monitorado com estacionamento próprio. Girafas Festas. Venha e divirta-se sem moderação. Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Reservas 998929379. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241 Itamar Júnior. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada para o seu conforto e saúde. Se você pesa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta, titio. E tendo a honra de receber aqui hoje o pai do nosso Edson Barbosa Júnior. O Edson Barbosa pai, né? É um prazer, sabe que é satisfação muito grande, né? Exatamente. Nós não somos amigos, nós somos irmãos, né? Com certeza. Expectativa, seu Edson, aí para a luta do próximo dia 30. Barbosa versus Gate, tem tudo para ser a luta do ano, né? Olha, acredito que sim, porque a expectativa é muito grande. E ele está super motivado para essa luta, treinando com uma barbaridade. Está motivado, né? Essa mudança dele de equipe já mostrou alguma coisa na última luta. É verdade. Porque a motivação é outra. Então, a expectativa é boa. É verdade. E como foi a adaptação aí do Edson Júnior, né? Na nova equipe, que é sempre muito difícil você começar a carreira numa equipe, como ele começou na equipe do Frank Edgar, e agora está na América Top Team, uma das maiores do mundo, né? É, rapaz. E realmente a adaptação dele foi fácil ali, né? Porque o que tem de lutadores ali top brasileiros, não está nos... E ele foi recebido com uma expectativa muito grande em cima dele, aonde a pessoa olha mesmo para o atleta, ele... Opa, está sentindo? Então, não treina. Não vai esconder contusão, não está... Está nesse nível agora. Porque ele era aquele camarada, quer lutar, esconde a conta que está sentindo, mas diz que está bom. Lá, não. Está sentindo, vai fazer uma ressonância, vai trabalhar isso tudo para... Quero você 100%. Não quero você ser top. E, Titio, como eu disse aqui para o nosso Edson Pai, né? Tem tudo para ser a luta do ano, né? Até pelo estilo de luta dos dois lutadores, né? O nosso Edson Barbosa é da trocação e o Justin Gates também. Além de tudo, o Gates é meio maluco, né? É por sorte que o Edson chuta melhor do que ele, né? É, pois é. Mas, analisando, o Edson vem de uma luta espetacular, né? Vitória, sim, do Zé Rufa. Foi a luta dos meus sonhos, que realmente não tinha tido a oportunidade de o Edson lutar muitas vezes, né? Mas essa luta que ele fez, ele tem tudo para almejar chegar lá em cima o mais rápido possível. Principalmente onde o Mark Glego, né? Está criando muitos problemas. O Khabib não quer lutar com mais ninguém, só quer fazer luta de ano. Daqui um dia vai ser criado, se eu não me engano, um cinturão interino, né? Vai ser agora. Vai ser agora. O Edson pode chegar ali com muita tranquilidade. Essa luta é muito importante para ele. Mas, eu sinceramente, eu vejo o Edson com mais virtudes. Com mais virtudes, com mais jogo para ganhar do Gate. Eu acho que o Edson tem mais jogo. O Gate tem a força, a vontade de lutar, de trocar. Mas o Edson tem outras virtudes. O Edson, se conseguir dar os chutes que ele dá e sair fora, ele vai ganhar rapidamente o Gate. Porque o Gate vai cansar. Porque o Edson, realmente, em matéria de Muay Thai, né? Ele é um dos melhores, se não for o melhor do mundo, né? Mas, então, nós estamos aí na expectativa. A gente até faz uma pergunta ao Edson, o pai. E é o seguinte, Edson, o que você acha? Por exemplo, eu vejo o Edson de uma forma esplendorosa. Eu vejo ele de uma forma muito boa. Realmente, a troca foi importantíssima para a carreira dele. Eu vejo o adversário dele, no momento, fortíssimo também. É muito bom o adversário. Mas eu acredito que, se o Edson passar pelo Gate, ele vai brigar pelo cinturão interino. O que você acha? Já vai ter uma luta agora pelo interino, né? O Max? Max Holloway e Dustin Poirier, né? Vão disputar o interino. Todos bons adversários para eles. E nenhum dos dois, deixando bem claro que o Edson não pegou nenhum dos dois lutadores. E por isso, também, eu acho que o tempo da luta vão ser coincididos e ter outras. Exatamente. Por isso que eu estou pedindo uma análise dele. Porque pode haver dois vencedores ali e fazer a próxima luta pelo próprio cinturão, que pode estar na mão de alguém, não é mesmo? Exatamente. Pois é. E ele está numa expectativa muito boa, porque ele está muito bem preparado. Eu estive acompanhando o tempo que eu estive lá com ele, os treinamentos também. E ele, usando a técnica, ele não pode entrar no jogo de trocação. Trocar, usou a técnica. Trocar, usou a técnica. Ele já tem uma noção de que parceiro é. Na época que o Gates lutou com aquele que era parceiro da Galéia com o Ed Alvarez. Foi a paciência. É, foi a paciência. Apesar do Ed também, na hora que... Pode tocar também demais. Pode tocar e sai mesmo. Então, ele sabe que tem que usar mais a técnica, não trocar muito. Movimentação tem que ser constante. E eu acredito que vai ser uma grande luta. Você compoda comigo uma coisa também. Eu tenho visto o Gates lutar. Ele não está conseguindo lutar os cinco rounds, não. Na maneira que ele entra, ele com o segundo e o terceiro, ele está totalmente esgotado naquilo que ele impõe na luta. Por isso que eu acho que o Edson usar a técnica dele que vai ser aquela, o chute, o afastamento. O Gates, se tudo correr como o Edson acredita que espere, no terceiro round vai ser fácil. E o Edson te roubar ele. Manter a distância, manter a movimentação constante, fica mais difícil de ser alvo, né? Trocar é alvo. Porque ali, de uma hora para outra, acontece. Um vai cair, igual sábado agora, né? Exatamente. Na luta principal. É, não tem nada. O outro era favorito total. Com aquela força, dava dois do outro. Dentro de casa, saiu para trocar. Mas achou que estava bem, abriu. Abriu para trocar. Levou contada, foi. Achou que podia partir em cima, né? Aproveitando a deixa. Onde eu acreditaria que ele fosse ganhar dando a distância, né? Ele botou a cara na frente. Um cara menor do que ele, mas fraco. Isso aí. E um pouco de duas pauladas. Aproveitando o gancho, então, né, gente? Dois aí formadores de campeões. Tivemos aí no último sábado, UFC Londres. Luta principal, o Darren Till versus o Jorge Magidão. Primeiro round, o inglês quase nocauteou o americano, né? Que certo. E no segundo round, uma zebra, né? As apostas estavam todos aí com o dono da casa. É, o dono da casa. Foi uma zebra constante. É aquela coisa. Ele acreditando na trocação dele, em casa, se empolgou, entendeu? Ué, eu acho que o tio acreditou muito que fosse ganhar a luta no momento que ele quisesse. Tanto que ele começou ganhando bem fácil o primeiro round, né? Ele ganhou bem. Mas ele, no segundo, ele pensou que fosse levar com mais tranquilidade e se abriu, né? Foi quando o Masvidal, muito inteligentemente, não deu uma só não. Ficou dando pra acabar, né? Ele não aceitou dar uma só não. Foi em cima porque se ele sabia que se voltasse depois era pior. Ele deu três ou quatro topos fortíssimos. O tio desmaiou, né? Aliás, precisava de uma derrota mesmo, porque o público vaiou muito mais. Masvidal, né? Pô, foi terrível, né? Você não ouve aquele... Você encicotou, não é? Depois tem que bater pau, depois tem que aplaudir. Ele fez, né? Ele fez lá que realmente foi uma vaia esplendorosa e ele pediu aplausos depois, né? Realmente. E sinceramente, eu esperava mais do tio. Eu esperava mais. Porque eu tinha visto lutas anteriores dele e eu achava ele muito vantajoso perto dos outros. Ele tem, né? Em peso, né? Ele fica fortíssimo, né? E ele... Eu achava desigualdade até. Andaram falando isso. Ele estava muito desigual em lutar com o lutador nesse peso. Mas, mostrou mais uma vez que nem sempre é tudo isso, né? Se você não tiver aquela facilidade em sair e entrar como ele não teve, ele entrou e não saiu. Ele levou, perdeu a luta. E sinceramente, eu gostaria mais de ele dar o Teganho, porque é menos um na nossa frente, né? É. Vai sair. É verdade. E tivemos também, Edson, o Claudio Hannibal, brasileiro, que... Quarta vitória seguida contra o inglês também, Danny Roberts, né? E uma vitória um pouco polêmica, porque o juiz interrompeu a luta, que o brasileiro estava com a chave encaixada. A chave encaixada. E pelos gritos de dor do inglês, ele encerrou a luta. E foi muito polêmico. Eu achei correta a intervenção, porque a chave estava encaixada realmente, né? E os comentários, né? Você vê que o pessoal diz que, de repente, aquele grito é aquele grito pra fazer... Pra tomar um gás, né? Pra pegar um gás. Mas o juiz... Exato. Ele pode interpretar dessa maneira, né? É. Ele interpretou, né? Que estava encaixado mesmo e o cara não tinha nem como bater, talvez. Então, eu acho que ele preservou também, né? Integridade de lutador, né? Com certeza. Titio, gostou da luta, Titio? É um lutador bom, apesar da idade, 37 anos já, mas é um bom lutador, né? É, a gente só fica assim, não sei se o Wesley concorda comigo, a gente... Quando você vê um peso desse lutando, a gente gostaria de ver um lutador mais jovem, né? Um pouco mais jovem, porque você tem esperança de naquele peso ele chegar lá, né mesmo? Isso. Eu, lógico, ele torceu brasileiro, ele venceu, mas estava apanhando bem no primeiro assalto, né? No primeiro round ele apanhou bem. Ele finalizou, que era o forte dele. Ele é muito mais forte do rapaz, ele levou pro chão, finalizou. Mas sei lá, Leandro, eu sempre falo, lutador que não chega aos 37 anos, ou ele tem que parar, né? Ou ele, porque eles, sinceramente, são poucos que chegam nessa idade e almejam um cinturão. Isso é muito difícil, né? O lutador tem que chegar aos 35, 36 anos, né? É uma média de idade, né? Que ele sabe se fez ou não fez, na minha opinião. Se não fez, não vai fazer mais. Porque, olha, cada dia melhora mais. O nível é muito forte, né? Muito forte, muito forte mesmo. Você pega essa categoria do Edson. Rapaz, não tem um cara que você fala, é ruim, né? Você não chama o cara de ruim. Não tem um bobo, né? Então é difícil, então eu, sinceramente, vi a vitória brasileira, torci pra vitória brasileira, mas eu não vi nada, assim, de esperança no futuro pra ser campeão de cinturão. Verdade. Vamos voltar, então, a falar do nosso Edson Barbosa, né? Próximo dia 30, na Filadélfia. Evento principal, Gates vs Barbosa, né? Nosso Edson Barbosa. E a América Top Team, Edson, eu que acompanho um pouco de MMA, eles têm todo um trabalho de estudo, né? Do adversário, né? Dessa vez, a galera vai, deve ter minado ali o jogo do Justin Gates, que com certeza deve tentar ir pro abafa, né? Com o nosso Júnior, né? É, na verdade, essa tática do buscar informações do outro, do adversário, isso acontece em todas as equipes. Todas elas, né? Ele, na equipe lá, que ele treinou lá, treinava lá onde o Marlon treina, olha, ele tem, o cara até é estudioso do adversário, o cara tem uma praticidade pra... Mas se não tiver no seu dia também, né? Pra buscar, mas tem que estar no dia. Isso aí, exatamente. Acorda bem, né? Exatamente isso. E ali... Acorda bem. E o bom ali na América, na América Top Team, é que o Júnior tem tudo ali dentro da academia, tudo que ele precisa, mão de obra de Sparrow, mão de obra pro Jiu-Jitsu, pro West, é tudo num lugar sótimo, né? É tudo num lugar sótimo. O nível de lutador ele é muito alto. O Dustin Boyer, por exemplo, é da América Top Team, né? Vai disputar o cinturão inteirinho do peso leve, quer dizer, já é um laboratório tanto pro nosso Edson, né? Já é um... São a manda de lá, né? Quantos juros estão, né? A manda de lá, exatamente. Olha, olha aqui, aquilo lá, pô, é um... Tem muito buceleiro, né? É um verdadeiro ninho de... De idos, de claques, de lutadores de nível alto, né? De nível alto. E o senhor tem falado com Edson? Tem falado ultimamente com o nosso Edson? De quê? O senhor tem falado, conversado com o Edson pra ver como é que tá a preparação dele? Não, geralmente eu converso com ele, assim, aos domingos, porque aí eu converso com ele já tá no descanso durante a semana. Enquanto ele tá treinando, assim, direto pra uma luta, eu procuro só mandar uma mensagenzinha, um bom dia, pô, tudo de bom, mas no domingo a gente conversa, mas ele tá bem. Quem melhorou muito lá, Leandro? O Pedrinho, né? O Pedrinho melhorou. O Pedrinho não era de trocação, né? Só pensava em jiu-jitsu. Ele trocou com o Cogu e ganhou bem. Ele trocou e ganhou na trocação, né? Exatamente. Como ele melhorou, então. Pois, rapaz. Eu vi ele treinando lá, rapaz. Eu falei, cara, é um... De verdade. Olha, aquela galera que tá ali dentro, rapaz, da American Top Team, muita gente boa mesmo. O local ajuda também, a Flórida, né? Ajuda. Muita. Temperatura, tudo, né? Ah, ali ajuda muito. Tudo ajuda muito. E, rapaz. É um grande celeiro, né? Exatamente, é. Bom, Edson, encerrar agora esse bloco com você. Te agradecer mais uma vez aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe o quanto é difícil o senhor estar participando aqui. E deixar a mensagem para os fãs do Edson Barbosa Jr., né? Inclusive, acho que o senhor vai lá acompanhar de perto essa luta, né? É, eu pretendo, né? Eu tenho... Estou na expectativa de acompanhar essa luta de perto, né? Luta principal na primeira fila ali. Aí meu filho fala, onde o sangue espirra? Realmente. E estamos aí. Friburgo em peso. Eu sei que a qualidade friburguense aqui, que torce para os atletas de Friburgo, é impressionante, cara. É fogos que a gente ouve. Ganhou, estourou fogo, ganhou. Pessoas que você nem conhece, falam o nome dele como você. Pessoas que você encontra na rua. Ou fala, poxa, eu não consigo ver a luta desses garotos daqui, porque eu fico nervoso. Mas, ó, realmente eu sei que a galera vai estar em peso, torcendo. E o Friburguense, né? Hoje você vê no estado do Rio de Janeiro, dois lutadores top. Top no UFC. Então, um prestes a disputar o cinturão, que é o mal. O Friburgu está se tornando um sereiro de ídolos, né? De ídolos. A Jennifer na natação, que está encantando o mundo, né? Os lutadores, esses outros garotos estão aparecendo no Muay Thai, no próprio MMA. Falando nisso, bom divulgar, o Maurício Bibito foi campeão no último final de semana, né? Foi lá na fonte, na Tailândia, foi campeão mundial. Foi mesmo. Que legal, rapaz. Então, são coisas que... Tão humildade, né? Tão humildade, né? Tão humildade, né? Mas ele é muito bom. Mas ele é afiadíssimo, né? Não. Treinou com o nosso Edson Júnior. Toma sair na guerra aí, na expectativa. E a torcida Friburguense, vir meio com o Barbosa, né? Mais conhecido aqui, popularmente, como Juninho. Juninho, exatamente. Vamos na guerra. Vamos lá, a expectativa é grande. Isso aí, pensamento positivo sempre, né? Meus amigos, breve intervalo e já, já voltamos. Beta Alarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas do mês. Siga-nos nas redes sociais. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros. Aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer. Há 26 anos, à frente do seu tempo. Agora os apaixonados por futebol têm um ponte certo na cidade. Loja Mania de Futebol, no Cadima Shopping, primeiro piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo, dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presente, canecas, quizzes, kits churrascos, bandeiras, tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até seis vezes, sem juros, e temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então você que é apaixonado no futebol, venha conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping, primeiro piso. Venha para a Splash. Natação a partir de seis meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Na hora de comemorar de verdade, o lugar certo é Girafas Festas. Cama elástica, piscina de bolinhas, parede de escalada, fliperama, pista de dança, casinha espelho mágico e muito mais. Local monitorado, com estacionamento próprio. Girafas Festas. Venha e divirta-se sem moderação. Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Reservas 998929379. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241 Itamar Júnior. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta. Titio, nosso amigo Serginho vai trazer as novidades. As novidades que teremos aí para os próximos dias. Em especial no próximo sábado. Presença do ex-centravante do Flamengo, Matador Nunes, né, Serginho? É isso aí. Dia 23, o Flamengo vai estar lançando a nova linha, nova camisa, né? A nova linha já lançou, né? A gente até fez o convite aqui pessoal, agradeceu o pessoal que participou lá na loja. E no dia 23 a gente vai estar lançando o novo manto. Rubro Negro 2019, camisa está linda, com listras menores, mais curtas, né? Com material também diferenciado. Lembra um pouco a camisa que foi campeã com o Adriano Imperador, não lembra? Lembra de 2009, né? Em 2009, está parecida, né? Ela vai vir em Golavê, está muito bonita, né? Então a gente quer convidar todo mundo, dia 23, a partir das 2 horas, a gente vai estar recebendo aqui o Nunes, campeão mundial. Né, Titio? A gente está conversando aqui justamente sobre ele. O camarada que, pô, botava a bola na frente, realmente mandava para dentro mesmo. O cara era cobra. E ele também vai estar lançando a biografia dele, né? A história toda dele, lançando o livro aqui. O livro vai custar 50 reais. E ele vai estar autografando, botando dedicatória para a pessoa, tudo certinho, né? Tirando fotos, né? Dando aquela atenção, aquela resenha. A gente já recebeu o Nunes aqui na nossa loja, logo assim que a gente pegou. Mas, dessa vez, ele vai estar fazendo um evento mais interessante ainda, né? Sendo o lançamento da camisa e a biografia dele, que ele lançou na Gávea, deu jeito pra caramba. Para o pessoal mais antigo, né? Que acompanhou a história do Nunes sendo campeão mundial, sendo campeão brasileiro, né? Libertadores. Ele vai estar lá para resenhar com a galera. Pô, super bacana, né, Titio? Mais um evento aí do nosso Serginho. Trazendo um ídolo, né? Da torcida rubro-negra, como vem disso o nosso Serginho aí, campeão mundial em 81 com o Flamengo do Zico. Do Adilho, né? Tita. Tita. Tim máximo, Leandro. Raul, Leandro. Eu tive o prazer, né? A satisfação de ver esse time jogar e muito, né? Inclusive, o Mundial, né? Contra o Liverpool, né? De qual o Flamengo meteu 3 a 0, né? Um gol foi dele, né? Então, é uma história muito bonita do Nunes no Flamengo. E a história do Flamengo, ela sempre foi bonita, né? O Flamengo é um dos clubes que nós sabemos do Brasil, do futebol brasileiro, né? Que tem um nome tradicional no mundo inteiro, né? O Flamengo é reconhecido no mundo inteiro como um grande time, uma grande nação. E você tira por... Hoje em dia o Flamengo está aos poucos recuperando, né? Aquilo que vinha perdendo muito, que era o seu público, né? Hoje está recuperando e recuperando muito bem mesmo. Dando aulas de público, clássico como o Botafogo e o Fluminense dá 16 mil. Flamengo e o Volta Redonda dá 28 mil. Alguma coisa está errada, né? A diferença está muito grande. Não é verdade? Então, alguma coisa está mostrando que o Flamengo está muito tempo na frente dos outros e está correndo. E por isso que o Flamengo cresceu muito, o nome cresceu muito. E a gente espera, né? Eu, por exemplo, que o Nunes seja muito bem recepcionado em Friburgo, que realmente é um dos grandes ídolos da nossa história, né? E justamente, Titio, eu faço questão de trazer mais esse pessoal que fez histórias mesmo, né? No Flamengo, a gente está perdendo muito o Leandro e o Titio. A gente está perdendo muito essa molecadinha para times de fora, times do exterior. Então, trazer aqui o Adílio, como veio semana do Carnaval, o Nunes, né? A gente estava negociando para trazer o Mozer e o Leandro. Só que o Leandro, no dia 23, ele vai ter uma apresentação. Vai ser homenageado no jogo do Flamengo, que ele é aniversariante do mês e tal. Então, ficou difícil trazê-lo. Mas o Nunes também é um camarada, pô, 100%. O pessoal brinca até que ele é carrancuda e tal, não é nada. O camarada é resenha pra caramba também. Aí ele fala que o marketing... Você é trovante, não pode rir muito, não. Não, é, mas ele fala que o marketing dele é aquilo dali. Que o marketing dele é cara sério e tal, não sei o que. Pelo menos a gente se dá muito bem com ele. Toda vez que a gente está junto, a gente troca aquela resenha. Sempre o convido pra ele pra cá. Ele é do Norte, é? Ele é nordestino. Ele é nordestino, viu? E semana passada eu estive lá na Gávea pra trocar os ingressos do pessoal da embaixada, que eu tenho aqui na cidade. E ele foi e falou, pô, se a gente está com o meu livro, eu falei, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos lançar a camisa e vamos receber sua presença lá. O pessoal vai comprar sua biografia, vai te dar uma moral também, vai conhecer mais a sua história, de onde você começou, quais os times que você jogou e tal. Leva a biografia e também sai com o manto novo. Então vamos juntar o útil ao agradável. E como eu falei, a gente está perdendo muito essa molecadinha pra times de fora. Com certeza. Então nada melhor do que você, pai, rubro negro, pegar seu filho e levar, olha, isso daqui foi aquele cara lá, a gente tem um esquadro de campeão de 81. Um astraque aquele lá, foi o cara que fez o gol na final. O título mais importante da história do Flamengo. Mais importante da história do Flamengo. E também foi o que fez a gente ser Flamengo. Eu tenho 45 anos e peguei muito, a gente estava conversando aqui em off. A gente estava conversando justamente sobre isso. A gente pegou aquela época de, eu sou de 74, então com 80, 6, 7 anos mais ou menos, eu via meu pai chegar com aquela felicidade, né? Que o Flamengo tinha sido campeão e tal. E é por isso que a gente é Flamengo. Por causa daquele time que ganhou tudo, deu alegria pra massa rubro negra. Porque hoje é difícil. Hoje você fala assim, pô, eu tenho um ídolo, o cara é ídolo. A gente tem agora vários candidatos. A ídolo tem o Diego, que alguns gostam, outros não. Diego Alves, né? O Diego Alves. Serginho, eu gostaria muito de você um dia trouxesse também na sua loja, que seria, eu acho, tão bonito, tão bacana. Eu não sei se você já fez, porque eu não tenho conhecimento. Era o Timbuca, o Anselmo. O Anselmo já teve na loja. Teve na loja. É um garoto muito bom. Joguei com ele muito tempo. Nós temos foto com ele lá, né? Ele também contando a história. Tiramos a foto com o vídeo dele passando. Pra quem não conhece, o Anselmo é friburguense. Jogueu comigo. Jogou a final da Libertadores, né? Conte com o time da Libertadores. Serginho, eu tenho até uma história. Ele esteve há poucos dias aí no hospital, na Câmara, andando com o vereador. E meu filho ia passando assim. Aí o cara bateu nas costas do Anselmo e falou assim, aquele ali é o filho do Titio. Ele falou assim, putz, ele é filho dele, hein? Aquele filho da mãe conseguisse reserva dele no Friburgo e titular no Flamengo. É interessante. Ele tá em Portugal, ele é amigo do... Amigo não, é parente ali do... Bom garoto. Do Salomão, da rua, onde a gente tinha a loja ali, onde era o Ventura. Então, o que acontece? A gente convidou pra ele fazer uma visita na loja. Tiramos fotos, postamos, né? Mostramos lá os lances que não tem na história, não tem vídeo ele dando uma pancada. Porque a história foi a seguinte... Ele que deu um soco no cara. Então, o que acontece? A história foi a seguinte, o time batendo a torto e a direito. E o Cartegiane colocou ele só pra entrar pra... Vai lá e dá aquela pegada. Aí só tem a foto, né? Ele batendo no carro. E você sabia que depois ali ele foi vendido para o norte, né? Ele foi um dos maiores artilheiros naquela região, no Fortaleza ou Ceará, não me lembro o time. Um dos maiores artilheiros lá dentro, depois ele foi pra Portugal. Sim, sim, sim. Ele tá morando em Portugal agora, de vez em quando vem aqui. Tinha a camisa dele, tinha um amigo meu que tinha a camisa dele rasgada até hoje. Jogo. É, agora eu não vou lembrar quem é, mas chegou lá e ainda falou com ele. E você sabe que ele é um dos causadores do Flamengo ter ido a Libertadores daquele ano? O Flamengo enfrentou o Curitiba numa tarde de sábado no Maracanã. O Flamengo não pôde contar com o titular, que é ele que entrou como titular. O Flamengo tava perdendo de 2x1 pro Curitiba, virou pra 3x2, dois gols do Anselmo. Foi quando o Flamengo foi a Libertadores. Olha a história. Aí que eu falo que, quando eu venho aqui, é bom sentar perto desse cara aqui, porque esse daqui é uma enciclopédia do futebol, né, cara? Não é mais o Brunigo, né? Sabe tudo. Coisa que você não sabia, né? Você vê, então. Não, não sabia. E graças a ele, o Flamengo foi a Libertadores, porque ele meteu os 2 gols contra o Curitiba. O Flamengo e o Curitiba no Maracanã no sábado da tarde, 3x2. Legal, legal. E maneiro também, o que que acontece? Como a gente tava falando da Loja Nação, a gente tava falando também da Mania. A gente teve o prazer de a gente trazer aqui, a gente trouxe o Donizete e agora a gente tá em negociação com o Roberto Dinamite, pra agradar a galera do Vasco, e também o Túlio Maravilha. A gente já entrou em contato com o Cristiane, a esposa dele, que tamo arrumando uma datazinha, ele voltou a jogar agora, né? Voltou. Inclusive com o Donizete Pantera. Ele, Donizete. Fez 5 gols aí, acho que no último sábado, né? É, é. Jogaram no Botafogo lá do Paraná, se não me engano. Aí a gente tá em negociação com ele também. A gente quer, como a gente falou, a gente fez a Loja pra justamente ter envolvimento. Muito bacana, hein? Muito bacana. Pra os pais levarem as crianças pra apresentar. Eles jogaram junto naquele título do Vasco, foi o Santos lá, não foi? O Santos, foram campeões, né? O Donizete foi campeão em 95 com o Botafogo. E o Santos tinha um jogador espetacular, chamado Giovanni, se lembra? Giovanni, Giovanni, paraense, né? Isso. E a intenção agora é sempre, pra gente tiver uma datazinha, a gente poder trazer também, pra trazer alegria também pras outras três torcidas. Todo mundo sabe, o nosso time, não tem como negar qual é o meu time, mas, cara, o que é mais interessante você olhar no olho do torcedor e ver o ídolo dele ali, cara, é bom demais. Olha lá. Serginho, uma notícia boa. Eu saí na rua, há poucos dias, uma quarta-feira, encontrei com umas três pessoas, falou assim, eu ouvi você no programa com o Serginho e você dá os parabéns a ele. Nós não somos flamenguistas, mas ele fez uma coisa linda para Friburgo. Foi unir aquela firma dele com os quatro clubes do Rio de Janeiro. E foi o que eu falei, a gente tem envolvimento ali. Eu tenho hoje a autorização do Luiz, do Samuel, lá do Cadima Shopping. Eles ficaram muito felizes da gente ter ido pra lá, né? Atrair um jeito. Atrair um jeito. Atrair um jeito, justamente pra atrair mais gente. E a gente quer fazer naquele corredor ali, justamente, um corredor com exposições de camisas, com torneios de futebol de botão, com o amigo Fernando Cruz, que é um camarada também espetacular, um camarada que vai nos ajudar. Você vende também troféus no seu... Não, não, lá é só mesmo material esportivo, só uniformes. Short, camisa, chegam agora os agasalhos. Então, pô, a gente quer fazer aquele corredor ali, o corredor do futebol mesmo. Tem até um projeto que, se Deus quiser, vai dar certo. A gente tá pra trazer o anjinho do Flamengo com futmesa, que é aquela, tipo, a mesa de... Pegue-pong, né? Pegue-pong, pra galera jogar. Fazer um torneio com o anjinho do Flamengo. Ele vai fazer uma clínica e vai rolar um torneio. Então, pô, vai se trazer mais movimento pro Kadima. O Kadima Shopping agora tá se estruturando mais ainda. Vem mais duas lojas grandes pro Kadima. Vem a Renner, né? Uma loja imensa. Vai ocupar dois andares lá. E a Americanas, que vão ampliar a loja que já tem lá. Ou seja, vai estar entrando muito mais gente no Kadima ali. Então, eu acho que foi a hora certa, no momento certo, da gente pegar essa loja, montar essa loja, né? E agregar, né? Foi o que eu falei. Nós temos a nação. A nação, pô, vende muito legal. A gente tem uma parceria muito grande com os rubro-negros aqui da cidade. Muito legal. A gente tem embaixada aqui do Flamengo. Nós levamos rubro-negros pra conhecer o Ninho do Urubu. Levamos pra Gávea. Levamos pra Maracanã. E também agora a gente tá com essa ideia de fazer esse trabalho com os outros times também, pessoal pra conhecer São Januário. Quem não conhece ainda, conhecer as Laranjeiras, conhecer o General Severiano, conhecer Caio Martins. Caio Martins, né? Caio Martins. Então, é. A gente quer fazer justamente isso. A gente quer que as pessoas tenham a interação com o futebol. Já foi Campo Botafogo, Caio Martins. Já, eu fui. Série B, eu fui lá em Botafogo, Marília, rapaz. Então, você visitar a parte interna toda direitinho, então essa é a nossa intenção da outra loja. A gente vai botar uma pessoa pra poder servir de guia com as vãs, tudo direitinho, São Januário, nas Laranjeiras, conhecer toda a história do Fluminense. É porque ver de televisão é uma coisa. Você tá ali presenciando. Cara, quando a gente leva as pessoas na Gávea, cara, você chora junto, cara. Muito maneiro. Legal, né? As pessoas, pô, isso daqui eu nunca imaginei conhecer e tal. A gente apresentou o presidente, o antigo, o Bandeira. Agora tiveram, eu coloquei três crianças pra entrar em campo nos Jogos do Flamengo. Que legal. Eles tiveram com o Landim também. O Landim, pô, me elogiou. Então, pô, tipo assim, foi o que eu falei. A gente tá tendo essa interação muito grande com o pessoal do Flamengo. E se você pode dividir isso com as outras pessoas, não tem coisa melhor. É que eu falo sempre, antigamente quando alguém conhecia um jogador, alguém importante aqui na cidade, ela guardava pra ela pra dizer que era bamba, bamba. Inclusive, né? Eu já, muito pelo contrário. Eu quero que cada vez mais, pessoas mais conheçam e tal, entendeu? Que eu seja o elo, né? Hoje, pô, a gente tá muito inteirado aqui com o Flamengo. O Flamengo jogou aqui duas vezes o Flamaster. A gente tem o Murilo na Nulage, né? Que, pô, dá todo o suporte pra eles. E não esquecer que o Flamengo teve a primeira vez em Friburgo. Em 1969, eu joguei. O Friburgo perdeu de 2 a 1 e quem fez o gol da vitória do Flamengo, divinha? Ah, sim. De 69? Zico. Foi o Zico? Mas não é nenhum, né? De meio de câmbio. Então! Não, ele jogou. Ele era garoto. Jogou no time principal contra o Friburgo. Meteu o gol do meio, quase da meia lua pra lá. 2 a 1, gol de Zico. Zico é um camarada, cara. Que, pô, a gente teve o prazer de levar 120 pessoas aqui. A história dele diz que perdeu um gol em Friburgo. Sim, sim. No início da carreira. Ele começou a namorar, ele fala isso aí direto. Toda vez que fala, fala de Friburgo, ele fala que ele veio pra cá numa partida de juvenil e no final, na descida da serra, ele começou a dar uns beijos na Sandra, que hoje é a esposa dele, mãe dos três filhos dele. Então, muito legal. E ele, pô, a gente teve o prazer de levar 120 pessoas pra conhecer. Então, nada melhor do que, pô, juntar essa galera, né? As pessoas terem o prazer de conhecer. Teve o Galo, que beijou o pé do Zico. A galera, pô, o Carvalho, o Correio, que, pô, ficou emocionado. Muito legal, muito maneiro, né? Ah, isso é muito bacana. Serginho, aproveita, então, passa o endereço aí das lojas, né? Na São Rubro Negra, que no próximo sábado, dia 23, presença aí ilustre do Nunes, né? A mania de futebol e também da Doce Mania, né? Isso. A Doce Mania tá na Moisés Amélio agora, ao lado ali dos dois restaurantes, do Seven e o Sol. Futebol, logo depois do Hortifruti, na Moisés Amélio, logo depois do Cadima Shopping e a Nação Rubro Negra. Cadima Shopping, primeiro piso e logo em frente à Nação Rubro Negra, a mania de futebol com os três outros times do Rio. E, como eu falei, a gente também vai trabalhar com outros times. A gente tá negociando com a América, com o Bangu e estamos aguardando a resposta também do Friburguense. A gente também quer botar o material do Friburguense lá. Serginho, eu pergunto qual horário de funcionamento do shopping ali pra você? Cara, o shopping, na segunda-feira a gente pega das 10, das 13 horas, perdão, até as 10 da noite. E no dia normais também, dia das 10 às 10. E no domingo, a gente abre as duas e vai até as 8 horas da noite. Então, não pode reclamar, a gente vai durar a semana toda. Tá lá direitinho. Pra quem não conheceu ainda a loja, tá muito bonita. Tem todos os itens de Adora do Vasco, tem todos os itens da Under Armour, que é do Fluminense. A gente tá recebendo agora uma remessa pra vender camisas do Fluminense a R$ 99,00. A branca, a verde-grenar e a vinho com dourado. A gente vai receber também a camisa 3 do Fluminense, que tá muito bonita. Eu, foi o que eu falei, eu gosto muito de futebol e gosto muito de camisas bonitas. E a camisa do Fluminense realmente tá muito bonita. E a gente tá recebendo agora também, temos a branca do Vasco e também estamos recebendo a camisa 3 do Vasco, que tem a caravela. Então, não é por falta de variedade. Hoje, nós temos a maior variedade da cidade em camisas de futebol. Tanto do Flamengo, toda a linha completa do Flamengo, calça, casaco, bonés de todos os tipos. Feminino, infantil, masculino, adulto. E também agora com esses outros três times, né, pra fazer a alegria da galera toda. Com certeza, conseguindo agradar a todos aí, né, nosso grande Serginho, né. E meus amigos, mais um breve intervalo e já, já voltamos. Beta Alarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas no mês. Siga-nos nas redes sociais. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros. Aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer, há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada, para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Na hora de comemorar de verdade, o lugar certo é Girafas Festas. Cama elástica, piscina de bolinhas, parede de escalada, fliperama, pista de dança, casinha espelho mágico e muito mais. Local monitorado com estacionamento próprio. Girafas Festas. Venha e divirta-se sem moderação. Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Reservas 998929379. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241. Itamar Júnior. Agora os apaixonados por futebol têm um ponto certo na cidade. Loja Mania de Futebol no Cadima Shopping Primeiro Piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presentes, canecas, squeezes, kits churrascos, bandeiras. Tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros. E temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então você que é apaixonado no futebol, venha conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping Primeiro Piso. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidro-bike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta, meus amigos. Antes de falar do Campeonato Carioca, deixa eu divulgar aqui os resultados do Campeonato Sub-17, organizado pela Liga Nova Friburgo de Desportos. Tivemos no primeiro jogo, Bom Jardim 4, Grêmio 1. Olha aí, Bom Jardim vencendo o Grêmio aqui. E a rodada foi no campo do Nova Friburgo. Os gols do Bom Jardim. Daniel Silva, Luiz Pereira e Vitor Costa. E o gol do Grêmio, marcado pelo Iago Borges. Tivemos no segundo jogo, o Nilt do Alto 0, Friburguense 6. Olha o frisão aí na categoria de base. Os gols do Friburguense. Guilherme Botelho, Guilherme Barroso, Igor Gomes, Yuri Luiz, João Henrique e Matheus da Conceição. E encerrando a rodada, o dono da casa do Friburgo perdeu para o Raça por 2 a 1. O gol do Friburgo, marcado pelo Vitor Hugo. E os gols do Raça, Samuel Pimenta e o Alisson Gabriel. Lembrando ao amigo telespectador aí do campeonato organizado aí pelo presidente Geraldo, o diretor de esportes Gutierrez Eringer, que é a galera aí da Liga Nova Friburgo de Desportos. Mandando e mandando muito bem, né? E meus amigos, agora vamos aí para o campeonato carioca, meu amigo Serginho. Tivemos aí no sábado o Flamengo 0, volta redonda 0. Resultado aí contestado porque o Flamengo teve um gol legítimo aí mal no lado, né? É, teve o gol legítimo e teve o pênalti também não marcado, né, cara? O Flamengo poupou os jogadores, né? Terça-feira, no caso, amanhã já não poupará, já vai de força máxima. Mas no final de semana poupou os jogadores. Muita molecada sem tanto entrosamento, né? Só com o Arrascaeta botando a molecada na cara do gol e eu acho que tremeram um pouco na base ali. É, 27 mil pessoas também. Gabriel, cara, foi o que eu falei, o Titio estava falando, a diferença do Flamengo, realmente. O Flamengo está atraindo muita gente no estádio. Eu estive lá na quarta-feira na Libertadores, foi muito legal, o clima muito legal. O bom é justamente isso, o clima está bom. Agora, como jogou o Everton Ribeiro na quarta-feira, impressionante, cara. Impressionante. Eu acho que foi a melhor partida do que eu vi do Everton Ribeiro no Flamengo. Eu acho que o banco fez bem a ele, cara. Fez. Acho que fez bem a ele. Na sombra do Arrascaeta. Sim, sim, ele está com a sombra agora do Arrascaeta, que é a bola para caramba também. Está meio tímido ali ainda, mas acho que ainda tem muito a dar para o Flamengo. Perderam-se muitos gols, o Flamengo perdeu muito gol. E tivemos, infelizmente, no final do segundo tempo, um gol legítimo. O zagueiro não estava impedido, tinha condições de fazer da linha, não estava impedido. E o lance também da cabeçada do Rodinei, batendo na mão duas vezes no zagueiro. E o juiz não deu o pênalti. A federação suspendeu, tanto o juiz quanto o auxiliar. Infelizmente, deram a zero. Está quase o risco também de não classificar para a final da Taça Rio. Vai depender muito do resultado de amanhã contra o Madureira. Se perder ou se empatar, praticamente está fora. Cabofrense em primeiro, Bangu em segundo, e o Flamengo em terceiro lugar. Mas foi o que eu falei, Leandro. Não dá para entender esse campeonato, onde se o Vasco for campeão dos dois turnos, ele ainda não é campeão estadual. Então, foi o que eu falei. Infelizmente, até está dando torcida, aquela coisa toda. A gente vai e tal. Mas é ridículo. Vou ser bem sincero. Eu acho que era muito melhor a fórmula como era feita antigamente. Mais emocionante. É muito mais emocionante, e realmente, tem os dois lados. Hoje o Flamengo, em pontos, é o primeiro lugar nos dois turnos. É, 21. Pode ser que não seja campeão. E o Vasco, de repente, ganhando os dois turnos, também não é campeão. Não é campeão, exatamente. Então, é bem bagunçado. É desanimador. Mas, de qualquer maneira, está dando muita gente no estádio, aquela coisa toda. Eu acho que o Campeonato Carioca está fazendo com que a gente se prepare pelo que vem pela frente. Vem Libertadores agora, vem Copa do Brasil, vem o Campeonato Brasileiro. Então, é bom que a gente pega essa disposição de ir ao estádio. Tem muita gente voltando ao estádio, levando seus filhos e tal. E isso está muito legal. Então, tem uma muito legal nos Jogos do Flamengo. Ah, bacana. Titi, o que você achou do jogo? O Flamengo realmente prejudicado pela arbitragem, né? É, o jogo, a supremacia do Flamengo foi total, né? É, o goleiro do Flamengo, se teve dificuldade, a bola passou raspando, né? Porque para ele pegar, ele não pegou nada. Então, teve uma bola do Marcelo, né? Se não me engano. É, pelo lado direito, né? Mais nada, 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 né? Senti que o time do Flamengo mesmo, esse time, que botou, que nem os reserva eram, né? Era um time totalmente jovens, né? 4, 5 atletas de juvenil. Ganhando militares, né? Mas são os garotos que o Flamengo espera muito mais dele no futuro, né? E vamos também reconhecer que o Flamengo, com a entrada pela primeira vez, ele entrou no time depois. O Diego, né? O Diego mudou o time do Flamengo, né? Mudou, mudou. Ali ele saiu da água para o vinho, né? Parecia que tudo começou a dar certo dentro do Flamengo. Igual o Flamengo teve um domínio total, mas eu vou ser sincero para você, é um jogo que o Flamengo não botou. Quando você pegou o Abel no início do jogo, ele falou bem claro. Não vai ser nada que nós estamos pensando. É difícil, né? Vai ser difícil furar, né? Mas nós tivemos que utilizar esse time, né? Porque temos que dar descanso aos outros. Realmente o Flamengo foi. Aqui eu falo com você, o Flamengo tem agora o Madureira. O Flamengo chega aos 11 pontos ganhando o Madureira. Pega o Fluminense. Com 11 pontos, tem time com 9. Eu acredito que o Bangu vai ganhar o americano. O Bangu vai ganhar o americano, joga em casa, deve ir para 12. O Flamengo fica com 11. Aí o Flamengo vai ter esse jogo com o Fluminense, né? Que é o último dele. É ali que eu acho que o Flamengo vai definir a sorte desse torno. Eu acho que o Flamengo ganhou o Madureira. Não acredito que o time vai completo. Ou mal bem. Tem tudo para ganhar o Madureira, entendeu? Mas não vamos falar só do Flamengo. A outra chave também está complicada, né? A outra chave está complicada. O Fluminense está lá em cima. O Fluminense já fez um gol, um jogo a mais. Ele tem que ganhar o próximo jogo do Flamengo também. Não vem pensar que perder fica com os 11. Alguém pode ultrapassá-lo também. E tem um time na frente do Vasco, né? E o Vasco está com um ponto a menos. Então, não está decidido nenhum dos dois, das duas chaves. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Flamengo botou um time sabendo que é das dificuldades que encontraria. Que foi o nervosismo dos garotos na hora de finalizar. Realmente tiveram chances imensas e não souberam fazer o último chute em gol. Mas, de qualquer maneira, é um time que o Flamengo botou. O Flamengo tinha que descansar. Eu realmente achei certíssimo. Descansa um já o outro, né? Agora sim, porque eles jogaram no meio dessa semana. E tem time para isso. Tem elenco. Hoje tem elenco para isso. E, de qualquer maneira, eu acho que o resultado ficou bom para o Walter Redondo. É porque o Walter Redondo jogou pelo empate, né? É verdade, jogou pelo empate. Resultado aí atípico, porque é Flamengo, né? Mas o Flamengo já está consolidado, pelo menos, na semifinal do Carioca, né? E no domingo, meu amigo Titio, tivemos aí Cabo Freense 2, Vasco 0. O Vasco perdendo a invencibilidade, né? É, Leandro. Eu venho analisando o Vasco. A gente perdeu a invencibilidade e já caiu lá. Já não é mais um invicto e, por saldo, o Flamengo já passou ele. Não é mesmo? Mas, de qualquer maneira, eu vinha falando sempre. O Vasco, para sair atrás, o Vasco encontrar dificuldades, como está encontrando. Entendi. Pegou o Havaí, né? Foi difícil mudar aquele resultado. Conseguiu com muitos custos. Pegou. Semana passada, pegou, foi o patrão clássico, né? Foi contra o Flamengo. Flamengo. Quando o Flamengo foi difícil, só no último caso. Um pênalti. Pegou o Flamengo com o time alternativo, né? E agora, mostrou mais uma vez. Não pensa você que o negócio de perder o time que o Vasco botou em campo era muito superior, né? Tinha time para ganhar, mas sentiu as dificuldades de mudar o resultado. Porque hoje, Leandro, se você for analisar os jogadores de um dia, o nível não é muita coisa em cima do outro, não. O Vasco não tem um grande elenco. O Vasco tem um bom time, mas não tem superioridade sobre muitos outros jogadores, não. Em si, para mim, o jogo foi igual. Não teve nada de mágico. Aqueles chances perdidas, isso o Flamengo perde. Todo time perde, né? Você tem que fazer o gol. O negócio de chutar e dizer que... Eles perderam bastante gol. Perderam o gol, então tem que fazer. Nossa, perdeu o gol. Isso aí mostra fraqueza, né? Agora, eu acho que o torcido, alguns, não vou generalizar, estão pegando pesado demais com o Valentim, cara. Muito. Pô, camarada, pô, com 11 ou 12 jogos, 13 jogos, né? Invictos. Exatamente. E, pô, bem, de um jeito ou de outro, campeão do primeiro turno e o pessoal já pegando o pé do cara. Muito justo. Isso é complicado, isso eu fico chateado até quando acontece no Flamengo também, pô. Há quanto tempo você não vê o Vasco com campanha assim? Há muito tempo. E o pessoal está empolgado também, o time do Vasco está empolgado também. Fizeram a mesma coisa com a Bel, pô. Deixa o cara trabalhar, antigamente todo mundo querendo a Bel, queria, queria. Agora eu acho que é isso aí. Agora que vem. Agora já estavam falando fora a Bel, fora a Bel. Deixa o cara trabalhar, pô. É, o cara começou agora no campeonato, o campeonato é carioca agora ainda. Ele era bom, já está ultrapassado agora, comentou o palácio. Pô, fala sério. Pois é. Deixa o homem trabalhar. Isso aí, deixa o homem trabalhar. Vamos para o nosso Botafogo. Exatamente. Ai, ai, ai. E, pô, vamos torcer para o Vasco, reencontrar o caminho das vitórias aí, né? Encerrando o campeonato carioca, meu amigo Serginho. Tivemos aí Botafogo 1, Fluminense, ao meu modo de ver, no Botafogo. O que valeu foi a estrela do Diego Souza, que mesmo um pouco fora de fórmula, jogou muito bem. E o interessante do Diego Souza é que ele já chegou, já botando banca, já... É, a liderança ali, acho que foi natural, né? O que eu falo sempre é uma coisa. Muito interessante o Diego Souza ter vindo para o Botafogo. O Vasco ter sido, ter se reforçado. O Ganso ter vindo para o Fluminense. Isso valoriza demais, justamente. Ó, valoriza o público. Sócio-torcedor, que hoje banca muito, banca e muito. Compra camisa, né? Compra de camisa, pessoal ir aos estádios, ajuda até o próprio time. Nós temos o sócio-torcedor. O Flamengo tem, está com 100 mil sócio-torcedores. O Fluminense hoje está sem patrocinador. E quem banca também muito é o sócio-torcedor do Fluminense, que tem um número expressivo. O do Vasco é a mesma coisa, o do Botafogo é a mesma coisa. A chegada do Diego Souza aumentou e muito a procura pelo sócio-torcedor. Então nada mais legal do que virem esses caras. Esses caras, pô, são cobras criadas, são craques. Eu acho craques, eu acho que o Diego Souza craque. Às vezes não aprova o comportamento dele em algumas coisas, mas pelo menos jogando bola é ao fino. Mas veio e já falou por que veio, né? Já botou a banca lá, já tentou não arrumar a casa direitinho. E foi válido, um a um, empate. Foi um jogo morno, com pouca renda, poucos torcedores. 26 mil torcedores. Se esperava muito, pô, né? Diego, de um lado e o ganso do outro. Sim, sim, sim. Mas deu muito mais gente do Fluminense, né? Muito mais gente. Também basta ver a situação do Botafogo, realmente, infelizmente, não vai pra semifinal. Só por um milagre mesmo, né? Mas vai dar trabalho, cara. O Botafogo vai dar trabalho aí, ou na Sul-Americana, ou na Copa do Brasil. Copa do Brasil e Brasileiro, né, Titio? Um resultado aí que tirou o Botafogo, praticamente, aí da Taça Rio. Que a chance do Botafogo passar pra semifinal seria ganhando aí a Taça Rio, né? Sendo campeão da Taça Rio, né? Leandro, você não pode esperar que venha um clássico e você vai te salvar em cima dele, né? Exatamente. Vamos ser sinceros, né? Era um jogo que qualquer um poderia ganhar, né? Então, o Botafogo ali por detrás, antes, né? Que deixou os pontos correr com os pequenos, né? Com os pequenos, exatamente. Então, isso influiu na classificação dele. Você passa a dizer que agora o Botafogo tem dois jogos com um time pequeno e seis pontos também pode não valer nada. Valia os clássicos, né? Se ele ganha aqueles clássicos e ganha aqueles pequenos, aí sim. Agora, ele deixou os clássicos pra empatar. E os jogos pequenos ele não ganhou, né, mesmo? O que os grandes estão fazendo? Estão empatando entre eles, né? E estão ganhando os pequenos. Mais nada do que isso. Ninguém tá fazendo nada, tá fazendo obrigação. Estão empatando os clássicos e ganhando os pequenos. O Botafogo não fez, né, mesmo? Porque o Botafogo, na minha opinião, não tem time inferior ninguém também, não. Dentro desse nível aí. Um bom goleiro. É a exceção que a gente abre um pouquinho pelo Flamengo, pelo Prantel, não é mesmo? Mas os outros times todos iguais. Eu acho que o Botafogo não tem nada devendo ao Vasco, ao Fluminense, em termos de time não. Em termos de reajuste, o Botafogo não tá engrenando. Jogadores que o Botafogo esperava muito não tão vendendo. Então isso tá influenciando o Botafogo. Mas eu acredito, eu vejo o Botafogo um time mais pro futuro, Leandro. É. Um bom master sem mandar o treinador embora, na minha opinião. Pelo amor de Deus. Não manda não que a vaca vai pro espaço. Porque ele é um grande treinador. Ele se entende de futebol. Só que ele tá com poucas peças, né? Ele tem que acertar aquelas peças. Porque o Botafogo perdeu os becks. Tá testando laterais novos, não é mesmo? Então é difícil. O Botafogo, eu, na minha opinião, o Botafogo tem uma defesa também muito incerta, né? Não temos a ver. Sem o Carle. Sem o Carle. Não é. Não impõe aquele respeito. Não tem. Então é que eu acho. A presença do Carle faz muita diferença. O Botafogo tá no caminho certo. Ótimo, vai sofrer agora com o negócio de Carioca. Vai ficar fora. Esperava o bicampeonato, né? Poderia ter ganho com o bicampeonato. Mas eu acho que o Botafogo tem uma Sul-Americana aí. Tem uma Copa do Brasil, né? E tem o próprio Campeonato Brasileiro que vem aí. Sim. Pra se armar melhor. E tem condições de se armar melhor. E ainda aparece. Tem o Cícero já lá. Tem o Diego, né? Vamos formar um time. Arrumar o Carle voltando. O goleiro é bom. Bom lateral esquerdo. O Botafogo não deve nada a ninguém, não. Só que não engrenou, né, Leandro? Ainda não. E não engrenou. E isso tá pecando no Campeonato Carioca. Mas esperamos o futuro melhor do Botafogo. Exatamente. Impressionante. Falando agora do Fluminense, o Everaldo, né? Que jogador rápido. Uma pena que já tá em negociação. Pro zero, né? Dois milhões, cara. O que é pro Fluminense? Dois milhões. Mas, cara, depende. É. Exatamente. Dois milhões pra quem tem muito, é pouco. Pra quem tem nada. Pra quem tem nada, pô, é a diferença do caramba, pô. Dinheiro, é complicado. Mas é uma pena o Everaldo sair, né? O Cruzeiro apresentou proposta boa, vantajosa pra ele. E o Fluminense tá numa situação financeira muito complicada. Terrível, né? É muito complicada. Então, provavelmente, ele vai embora mesmo. Só se ele amar muito o clube. Mas não é tricolor, vem destino de fora, então é complicado. Mas o moleque é bom. Muito bom jogador. Exatamente. E, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Resenha Esportiva ao lado dessas feras aqui, né? Mais uma jornada bacana ao lado de vocês, né, tio? Informações aí para os nossos amigos telespectadores, né? Eu lembro de aproveitar um minutinho que minha irmã Marilene completou mais uma feliz idade, né? Graças a Deus. Está aí viva entre nós. Uma das irmãs queridas da família. E meu filho, o Maico, que também completa aniversário no próximo sábado. Um filho querido, hoje advogado, mas que está sempre... Juntos com a família. Ah, super legal. Parabéns aí. Como é que é o nome da sua irmã, tio? Marilene. Marilene e Michael, né? Parabéns aos aniversariantes do mês de março, né? Serginho, meu amigo, Serginho, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe aí a correria do dia a dia, três lojas para administrar, ainda as visitas constantes lá à Gávea, mas sempre solicitado, você é sempre super gentil, aceita o nosso convite. Então, sempre as ordens, mas muito trabalho e pouco dinheiro. Tem estado que diz que quem trabalha muito não ganha dinheiro. Acho que eu estou nessa parada aí. Então, vamos dar o de novo, Andressa aí. É um prazer a gente poder atender a galera toda, tanto na loja da Doce Mania, quanto nas outras duas de futebol. A gente tem um prazer imenso em receber os tricolores. Tem um prazer também de receber lá na outra loja, na Mania de Futebol, os outros times, né? Fluminense, Vasco e Botafogo. Eu acho que a gente tem que fazer justamente isso. A gente tem que ser adversário, não inimigo, não olhar o camarada de cara virada e tal. Muito pelo contrário. No nosso ciclo de amizade, nós não temos só Flamengo. E no deles também, eles não têm só o Vasco, a Fluminense e a Botafogo. Então, a gente abriu essa loja justamente para a gente poder ter essa interação com todos os times, né? Agradecer a galera que está dando essa força toda para a gente, que está indo lá, comprando, dando de presente. Muito legal, muito legal mesmo. Meu, muito obrigado, né? E o que eles precisarem, estamos sempre às ordens aí, né? Agradecer de coração aqui a todo mundo de Friburgo, da região toda, pessoal, é muito interessante, o pessoal chegue, pô, caramba, muito legal, a gente tinha que comprar isso pela internet, hoje a gente pode comprar mais perto, pode experimentar, muito legal. E vem muita coisa boa aí, pode ter certeza. Legal, e o programa está de portas abertas aí. Sempre, pô, parceria aí, pô, parceria comercial e de amizades. Vamos divulgar isso aí, né? E meus amigos, até a próxima semana, se Deus quiser. Beta Alarme tem ótimos planos para a locação de equipamentos. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas no mês. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros. Aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários. Conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer. Há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidro-bike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Na hora de comemorar de verdade, o lugar certo é Girafas Festas. Cama elástica, piscina de bolinhas, parede de escalada, fliperama, pista de dança, casinha espelho mágico e muito mais. Local monitorado com estacionamento próprio. Girafas Festas. Venha e divirta-se sem moderação. Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Reservas 998929379. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, rua Coronel João Teixeira, 411, conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241 Itamar Júnior. Agora os apaixonados por futebol têm um ponte certo na cidade. Loja Mania de Futebol no Cadima Shopping, primeiro piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presentes, canecas, squeezes, kits churrascos, bandeiras. Tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros. E temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então você que é apaixonado no futebol, venha conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping, primeiro piso. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia. Terapia, circuito funcional hidrobarque, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar.